Representantes da Comusa Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo já estão em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. O motivo é uma apresentação dos trabalhos na área socioambiental na 45ª Assembleia da Associação Nacional dos Serviços de Saneamento, a ACMAI. O evento é voltado para profissionais da área e vai até sexta-feira, dia 29 de maio.